Música Levantamento do Ministério Público Federal mostra que no período de seis meses 235 prefeitos foram processados por não prestar contas de verbas federais repassadas aos municípios O próximo passo será investigar possíveis desvios e a apropriação indevida de recursos O MPF quer que o cidadão seja um fiscal da gestão dos prefeitos e ajude a combater a corrupção 12 mil metros quadrados de obra inacabada e desperdício Eu acho que é um desperdício, porque tem tanta gente precisando do hospital e o hospital não sai O monumento, alvo de vandalismo, é uma amostra da revolta da população Eu penso que isso é muita falta de vergonha, né, com a prefeitura Este era para ser o Hospital Regional de Águas Lindas de Goiás, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros de Brasília A construção foi interrompida em 2009, porque a administração passada do município não prestou contas de recursos federais investidos na obra Mais de 15 milhões e 600 mil reais do Ministério da Saúde repassados à prefeitura O caso do hospital aqui de Águas Lindas é só um exemplo Em seis meses de investigações, o Ministério Público Federal ajuizou 235 ações penais no país E em todos esses casos, os prefeitos deixaram de prestar contas dos gastos públicos dentro dos prazos Em outubro do ano passado, o MPF começou um projeto de combate à corrupção nos municípios O objetivo foi apurar o mau uso de verbas federais repassadas às prefeituras para obras e serviços nas áreas de educação e saúde Agora inauguramos uma nova etapa do trabalho em que o foco da nossa atuação será já mais na área do desvio e da apropriação de recursos públicos E isso ocorre quando o dinheiro não é aplicado na obra ou no serviço conveniado pelo prefeito com a União O MPF esclarece que prefeitos são resguardados pela chamada prerrogativa de foro Assim, quando cometem crimes federais, eles só podem ser processados em cinco capitais do país A depender da região em que está a segunda instância da Justiça Federal Denúncias dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins e do Distrito Federal Vão para o Tribunal Regional Federal da primeira região que tem sede em Brasília O TRF da segunda região fica no Rio de Janeiro e além do próprio estado, atende também os municípios do Espírito Santo Em São Paulo está o TRF da terceira região, com jurisdição também sobre o Mato Grosso do Sul O TRF da quarta região fica em Porto Alegre e atua também nos processos do Paraná e Santa Catarina Finalmente, o TRF da quinta região, em Recife, abrange os estados do Ceará, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe Junto a cada Tribunal Regional Federal, atua uma Procuradoria Regional da República Para onde o cidadão pode encaminhar a denúncia referente ao seu município Para o MPF, a contribuição da população é fundamental para combater a corrupção nos municípios O destinatário de obras e serviços públicos é o cidadão É ele, portanto, que sabe se a obra foi feita ou se o serviço está disponível Se uma escola é necessária no município e ela não foi construída O cidadão pode nos ajudar com essa informação Dizendo aquela obra que, segundo uma determinada placa, devia estar pronta em tal data Nem chegou a ser construída ou foi iniciada, mas não foi concluída Por isso, o cidadão é uma pessoa importante para noticiar a ocorrência de um determinado fato Que ele considere ilícito ou digno de investigação A juíza Patrícia Ascioli, de Niterói, no Rio de Janeiro, foi assassinada em agosto deste ano Atualmente, existem pelo menos 134 magistrados ameaçados de morte no Brasil A informação é do Conselho Nacional de Justiça A violência contra autoridades envolvidas no combate ao crime Preocupa também a Procuradoria-Geral da República Que quer reforçar a segurança dos procuradores 11 de agosto de 2011 21 tiros, disparos a queima-roupa que mataram a juíza Patrícia Ascioli Ela foi assassinada brutalmente na porta de casa em Niterói, no Rio de Janeiro Quando há um ataque a um juiz, esse ataque não é a pessoa do magistrado E sim a todo o pilar do Estado de Direito, que é o Poder Judiciário No âmbito do Ministério Público, todas as iniciativas e providências Estão sendo adotadas no sentido de assegurar a completa e rápida apuração Do brutal assassinato da magistrada O Ministério Público também não se furtará ao seu dever De promover, como disse, a completa apuração dos fatos O que está sendo feito pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Com apoio do Conselho Nacional do Ministério Público A juíza era conhecida por sua atuação firme contra o crime organizado no Rio de Janeiro Foi responsável pela prisão de mais de 60 policiais ligados a milícias e grupos de extermínio É preciso que haja uma visão universal sobre o problema da segurança Dos membros da magistratura e do Ministério Público Que não se restringe somente à esfera federal O caso da juíza Patrícia Ascioli é o mais recente Mas o histórico de crimes contra autoridades brasileiras é grave Em 3 de março de 1982, o procurador Pedro Jorge de Mello e Silva Foi morto com seis disparos em Olinda, Pernambuco Na época, ele havia denunciado uma quadrilha que desviava dinheiro de financiamentos agrícolas O caso ficou conhecido como o escândalo da mandioca A Associação Nacional de Procuradores da República tem um mártir da carreira Brutal e covardemente assassinado naquilo que depois foi conhecido como o escândalo da mandioca Típico caso de corrupção e, em certa medida, um caso de impunidade Moral da história, quando um criminoso é tratado com rigor, ele se revolta e mata alguém Hoje, quase 30 anos depois, procuradores ainda são vítimas de ameaças Hoje somos mil procuradores da República no país, mil procuradores da República Dezenas de procuradores da República nos últimos anos Buscaram a segurança institucional por terem chegado ao ponto sério, consistente Além da gravidade do nosso cotidiano ordinário De se sentirem ameaçados, concretamente ameaçados E esse é o nosso cotidiano Dados do Conselho Nacional de Justiça indicam que hoje 134 juízes estão sob ameaça de morte no Brasil Só no Paraná, 30 magistrados vivem essa situação O que representa 14% dos juízes criminais no Estado No Rio de Janeiro, são 13 juízes jurados de morte Procuradores da República, magistrados e promotores estão em alerta Afirmam que quando esse tipo de autoridade está sob a mira dos bandidos Quem sofre ameaça de morte é o Estado brasileiro Para discutir a ampliação da segurança de magistrados e membros do Ministério Público Foi promovida uma audiência pública na Câmara Federal Deputados das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública Formaram um grupo para levar ideias e cobrar providências do Ministério da Justiça Esse grupo de trabalho vai procurar o Ministro da Justiça para operacionalizar soluções Poder Judiciário, Ministério Público, os defensores Ou seja, os operadores do direito que trabalham na perseguição criminal Contra o crime organizado, precisam ter uma política pública de proteção Em Franca, São Paulo, o Ministério Público Federal ajuizou ações civis públicas Contra quatro drogarias que fraudavam o programa Farmácia Popular do Brasil De acordo com o MPF, os funcionários registravam compras que não aconteceram Para obter o ressarcimento junto ao Ministério da Saúde As ações exigem a devolução de todos os valores acrescidos de juros e multa Além do bloqueio das contas para recebimento das verbas do programa O prejuízo aos cofres públicos é de quase 3 milhões de reais Em Pernambuco, quatro servidores públicos envolvidos no desvio de medicamentos E materiais hospitalares do SUS, o Sistema Único de Saúde Foram condenados pela Justiça Federal A denúncia partiu do Ministério Público Federal Eles foram condenados pelos crimes de peculato e formação de quadrilha A prisão é resultado de investigações que começaram em abril do ano passado Conduzidas pelo MPF, Polícia Federal e Agência Nacional de Vigilância Sanitária O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, considera constitucional A lei que trata do reajuste do salário mínimo até 2015 Ele enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal Contestando argumentos contrários à norma apresentados pelos partidos políticos Para o Procurador-Geral, o aumento pode ser estabelecido pelo Poder Executivo por meio de decreto A ação ainda será julgada pelo plenário do STF No próximo bloco, Bolívia regulariza a situação de carros que entram no país de forma ilegal O que pode incentivar o furto de veículos E mais, em Porto Velho, obras de seis viadutos estão paradas O Ministério Público Federal cobra providências A gente volta daqui a pouco O Ministério Público Federal cobra providências 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 Tchau.